MC Mirella e Dinho Alves revelam o sexo e o nome do bebê em chá revelação que teve como tema circo. A cantora está à espera de uma menina, que se chamará Serena. A revelação foi feita por meio de fumaça, luzes e confetes na cor rosa. O segredo também foi contado na música número 1. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.